Aqui do Estado do Rio de Janeiro, estamos fazendo o nosso papel. Queremos agradecer a todas as entidades que representam essa área de TI por nos ajudar nessa construção, todos que procuraram a secretaria. Eu que sou profissional da área de TI, sou analista de sistema de formação, tenho procurado trabalhar desde quando deputado junto ao setor de TI para o desenvolvimento aqui no Rio. E queria citar algumas iniciativas que nós estamos desenvolvendo aqui no Estado do Rio de Janeiro. A gente parabeniza você, Luiz Antônio Elias, e o Ministério, por esse programa TI Maior. Um programa que veio, como o Benito disse, colocar uma política pública clara para o desenvolvimento da TI, mostrando que muitas das vezes não precisamos de tantos recursos, mas na maioria das vezes um processo organizado de articulação junto ao mercado, junto às entidades de fomento que possam estar desenvolvendo essa área. Então, o programa TI Maior vem enfrentar esse problema, e vem tendo avanço e reconhecimento da área no desenvolvimento do TI Maior. E ressaltar que dentro do TI Maior, a grande maioria das aceleradoras contempladas são aqui sediadas no Rio de Janeiro. Então, com isso, nós também temos que fazer o nosso papel, que é criar esse ambiente, as condições para que esse ambiente de TI, desenvolvimento da TI, aconteça aqui no Rio de Janeiro. Então, queria já anunciar aqui mais uma vez, nós estamos lançando brevemente, provavelmente no início de outubro, o nosso programa Startup Rio, alinhado com o governo federal, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, um programa que tem todo o suporte com recursos da Faperge, que nós vamos estar oferecendo um edital para startups no Rio de Janeiro, com recursos da ordem de 5 milhões de reais, que vai ser lançado agora em outubro. A ideia é a gente criar um espaço de co-working, o financiamento, o fomento a essas ideias, para que elas possam chegar maduras ao processo de aceleração. Então, nós estamos considerando como se fosse um processo de pré-aceleração. Não adianta a gente ter aqui no Rio a maioria das aceleradoras que vão participar do TI Maior, e a gente não ter um produto de qualidade, as ideias desenvolvidas com qualidade. E, para isso, a gente vem contando com a parceria do governo federal, da prefeitura, e o Estado do Rio de Janeiro está atuando em conjunto, com as entidades do setor, com o apoio do SEBRAE, com o suporte da Faperge também pela Secretaria e pelo governo do Estado. Então, a UERJ, que vai ceder o espaço para a nossa área de co-working. Então, esse lançamento que está sendo previsto para o início de outubro ainda desse ano. Queria citar também uma parceria que a gente vem fazendo, e um grande trabalho junto com o PRODERG e a Casa Civil do Estado, para que a gente desenvolva, estamos em estudo, uma PPP para a melhoria da infraestrutura de rede do nosso Estado. Nós sabemos que é um grande problema nacional a infraestrutura de tecnologia, tanto na qualidade quanto no custo, e, para isso, nós estamos desenvolvendo aqui, dentro do governo, Paulo Coelho está aqui representando o PRODERG, nosso presidente, junto com a Casa Civil, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, uma PPP para a melhoria da rede de infraestrutura no Estado do Rio de Janeiro. Estamos atuando também diretamente na questão da capacitação de mão de obra. Todo o ensino superior vem sendo fomentado para a área de tecnologia da informação. A Faietec, que é a nossa Fundação de Apoio à Escola Técnica, em todas as suas unidades tem a formação da área de tecnologia da informação. É básico o ensino de línguas e tecnologia da informação em todas as entidades da Faietec. Vamos lançar o primeiro MOOC, através do portal Unex, que vai ser uma parceria do CCERG, o MIT e a UNED da Espanha. Então, nós vamos estar lançando também esse primeiro MOOC de empreendedorismo digital, com o nosso app Inventor. E uma equipe nossa, da Secretaria, que esteve visitando na semana passada o MIT, para que a gente possa utilizar o Scratch como uma ferramenta para o ensino de programação para crianças. Essa equipe esteve lá visitando. E agora, em outubro, vamos receber aqui a equipe do MIT, e para que a gente possa estar sacramentando esse convênio e introduzindo isso no Estado do Rio de Janeiro, o ensino de programação para as crianças e jovens aqui do nosso Estado. Então, queria trazer essas informações, ressaltar a importância desse debate que é trazido aqui na Rio Info, a importância desse evento para o Estado e para o Brasil, mas é um orgulho para a gente receber aqui no Estado do Rio de Janeiro. E esperar também que a gente possa estar provocando, principalmente debates aí, no decorrer do evento, na área de governo eletrônico, cidades digitais, na área de inovação, e também no debate da melhoria da infraestrutura de comunicação, que a gente precisa muito para o desenvolvimento da área. Então, parabéns mais uma vez a você, Benito. Muito obrigado a todos e um bom dia. Obrigado. Obrigado.